Buenas, então estamos aqui em 33 de XRE, saindo de 33, vamos uma melo agora. O tempo está até que está firme, saiu de Porto Alegre a Pelotas, chuva, depois começou a passar. Só está friozinho, está uns 10 graus hoje. Agora tem que pegar a rota 8, achar a rota 8, achar, e a melo, vai dar mais uma bandinha. Mas cheguei ontem moído aqui, não quis vir de CB para não sujar por causa da chuva. Peraí que eu acho que essa aqui, deixa eu ver que está o belisco, eu acho que essa aqui, eu acho que essa aqui, essa aqui, essa aqui, é. Ah, vamos curtir de XRE, mas está louco, velho. Uma que tinha vento. Ah, para te botar 130, assim tu tem que ser o cara mais devoto de todos os santos. É 120, velho. E se tiver um ventão, pode crer que tu vai 110. A boca não é mole. Ah, e aí aquele troço, aquela ventania, e o troço não anda. Ah, está louco. Cheguei virado num lixo. Mas agora, temos relaxante, já ficou zero. E aí, a gente vai fazer o que? Vamos, a gente veio de Jaguarão para cá. Agora, a gente vai a Melo. De Melo, a Seguá, e aí, voltando de novo para a Perência. Eu acho que estou certo. Estou me enfiando em um lugar aqui que eu nem sei aonde. Ah, que é um presídio, velho. Esperar. Vou pedir informação para vocês. Olá. Olá. Vamos pegar a Hot A8. Aonde? Oito. Hot A8. Ir a Melo. Olha, viu que legal? O cara não entendeu nada do meu espanhol. Vamos atrás da Leguardita. A Policita. Ai, um presídio, velho. Eu acho. Ai, ai. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Ai, por diabo. Vamos falar Hot A8. 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 Fazendo um tour, então, em Melo. Em Melo, não. 33. Estadizinha que eu gosto é essa aqui. Ai, tão pequenininha. Ontem nós passamos. Ai tu passa por Vergara. É uma outra cidade. Ai eu falei para o meu amigo William. Ah, vamos dar uma entrada ai nessa Vergara ai. Vai que é legal, né? Que velho. Pensa no... Ah, que cidadezinha pequenininha, velho. Bom, já vim 3 vezes aqui, eu acho. Olha lá. Quase matou o cachorro. E nunca sei sair dessa porra. Porra, puta merda. Vai dizer que o William tinha razão. Eu não posso acreditar. Mas a gente passou por aquele obelisco ali, velho. Ai, ai, ai. Tem que rir de mim mesmo, velho. Nunca sei sair do bagulho, velho. A memória fotográfica zero. Tá fazendo um touro na cidade. É o Chevette Rett. Ó, tamo na praça. Ligou o piso que a mano vai entrar. O que tu acha? Tu viu? Celebridade, né, velho? É. O que tu acha? Ele vai lá fazer assim. Ai, saiu no mesmo lugar que nós estávamos. Puta que pariu. Nossa, que barulho. Ai, que hotel aqui, ó. É o 33, esse hotel que o cara fica. Tem que rir de mim mesmo. O cara não sabe porra nenhuma de sair de uma cidade. Sei chegar, mas agora sair que é o problema. Ai, ai, ai. Ó, tem etios aqui também. Agora tem mais ou menos uns 100km daqui até, daqui até Melo. Ó, aqui é o super. A gasolina aqui tá no rio, velho. Vai de 6 litros. Pior que eu acho que vão pegar chuva na estrada. A caminhozinho longe, velho. Os tiras tão nos levando. Ó, os galãozinhos em cima dos carros. Ele quer dizer que eles tão à venda. Ah, tá ali o bagulho. Ah, bem certinho. Ah, nós tava lá na rua do troço. Mas que barbaridade. Aí, ruta 8, 8, Melo. A direita. Vamos, vamos lá. Muitas graças. Beleza. A direita. Melo, Rata Rojo. Estamos aí na estrada de novo, ó. Ah, essas estradinhas são boas. Essas são boas. Ah, legal. Melo, Rio Branco. Não quero Rio Branco. Quero Melo agora. Ruta 7,18. Ruta 7,18. Ruta 7,18. Belezinha. Belezinha, blusinha. Um pouquinho nubladinho. Mas tá frio, tá bem geladinho. Essa Ruta 8 aqui vai até Montevidéu. Ah, vamos ver quantos quilômetros até Melo, ó. Ó, 105 quilômetros. Beleza. Aqui não tem horário de verão. É... 10h35. Agora é 9h36. Então, aqui. Vou achar um posto agora. Na estrada aí. Vou botar um... A cidade tá fechada, não abre os postos. Vai, seu Guido. Vai, seu Guido. Aqui é 100 por hora o limite agora. De velocidade. Tudo dentro da lei. Vai! Vai, vai, vai. Lá em Melo lá a gente volta. Loo